Galo, Galo falou, veio de uma vitória ontem então, a gente não sabe se vem um time titular, se vem um time reserva mas é um time que está motivado acabou de passar para cima do final do Libertadores mas a gente também vem num bom momento, acho que o estádio vai estar lotado a torcida a nosso favor, então é um jogo para a gente ganhar, ganhar mais moral ainda no campeonato e continuar bem. Para você que é atacante vai ser um grande duelo, que é a melhor defesa do Brasil até aqui Em casa, se não me engano, a Libertadores não tomaram nenhum gol, mas é jogo bom de se jogar jogar contra time assim, time bom, time que está lá em cima então é jogo bom de jogar acho que é um jogo que todo mundo queria estar jogando independência lotada contra um grande clube que é o Corinthians então é se concentrar para fazer uma grande partida e tentar forçar esse bloqueio do Corinthians André, neste ano você é artilheiro da equipe com 14 gols a meta individual e coletiva do André para esse ano a nível de Atlético e a nível de seleção brasileira Não, não tem muita meta não acho que as coisas vão acontecer naturalmente no Mineiro eu não tinha meta e acabei terminando brigando ali por causa de um gol para o artilheiro então acho que quero estar brigando sim pela artilharia quero que o Atlético esteja lá em cima eu acho que naturalmente brigando pela artilharia o Atlético vai estar brigando lá em cima também então é tentar se manter ali entre os artilheiros e continuar o Atlético também lá em cima André fazer um bom jogo contra o Corinthians e consequentemente uma vitória um resultado positivo você acha que traz um pouco mais de confiança para vocês e quem sabe olharem o Atlético com uma ótica diferente em relação ao início do campeonato que não foi colocado entre os favoritos? Sem dúvida acho que o pessoal não vê o Atlético como favorito mas a gente tem tem que acreditar que a gente pode estar lá em cima e a gente vem conversando que que são três jogos o primeiro era a Pontes Preto era um jogo difícil fora de casa que a gente tinha que que no mínimo ter um ponto e a gente conseguiu três pontos agora a gente tem o Corinthians que é um grande clube também mas a gente ganhando o Corinthians a gente pega logo depois o Bahia também em casa de novo e como a gente falou se a gente ganhasse a ponte já está lotado contra o Corinthians e é o que vai acontecer e se a gente ganhar o Corinthians vai estar mais lotado quanto o Bahia então acho que cada jogo que a gente for ganhando o torcedor vai vai vindo mais com a gente e vai dando confiança para a gente acho que a gente ganhando esses três jogos o pessoal vai começar a olhar diferente para a gente e depois a gente tem dois jogos fora de casa então é não perder ponto em casa esses dois jogos é importantíssimo e no brasileiro você tem que somar em casa e fora no mínimo um ponto então acho que é ganhar esse jogo do Corinthians e depois ganhar do Bahia para o pessoal começar a olhar diferente para a gente sim André tudo bem que o Corinthians vem super motivado porque está quatro jogos de conquistar libertadores mas por outro lado desgaste enorme o jogo contra o Vasco exigiu muito dos jogadores lá do Corinthians você entende que há como tirar algum tipo de proveito dessa situação também? acho que sim mas esse negócio de desgaste é muito difícil falar mas é lógico que teve um desgaste assim a nível de emoção como é que foi lá no finalzinho o gol acho que sem dúvida os jogadores devem estar cansados mas acho que vão chegar descansados para alguma outra gente também mas a gente está jogando em casa com a nossa torcida acho que a gente tem que fazer um grande jogo a gente conseguiu pontuar fora que é mais difícil no brasileiro em casa a gente não pode perder esses três pontos independente contra quem for contra o Corinthians contra o Bahia a gente tem que pontuar em casa André o Atlético não perde um jogo como mandante desde setembro do ano passado agora tem uma independência aí vai ser muito duro ganhar do Galo uma independência? sem dúvida acho que depois quando a gente foi campeão eu tinha falado isso que independência ia ajudar muita gente que brasileiro é um campeonato que você ganhando todos em casa se tu for ver você acaba lá em cima então acho que a gente não pode perder ponto nem de casa independente contra quem seja lógico que o Corinthians é um time que vem super motivado mas a gente também está motivado a gente sabe que a torcida vai lotar lá então vamos ver se a gente consegue fazer um grande jogo e dar essa vitória para a torcida André você chegou meio apressado aí correndo de repente com pressa para acabar o que você acha que é mais difícil enfrentar aí o time do Corinthians ou tal campeão brasileiro com o Leandro Castan na zaga zagueiro que foi criado aqui ou enfrentar o trânsito da Cristiano Machado todo dia voltando aí da cidade do Galo? rapaz é uma pergunta difícil viu cara o trânsito está bravo estou tendo que sair de casa até uma hora mais cedo mas acho que sem dúvida vai ser enfrentar o Corinthians acho que é um time muito bem treinado é um time muito qualificado então é atenção total e é um jogo de alto nível um jogo de alto nível como eu falei é um jogo que todo mundo quer jogar então vamos ver se a gente consegue fazer essa grande partida aí e ganhar para a torcida André no ano passado o Tite teve uma discussão com o Filipão lá e isso acabou fazendo ele ficar marcado com aquela fala fala muito fala muito e ontem o Tite foi até expulso por falar demais com a arbitragem você acha que o Tite fala muito? não, mas eu estou até vendo a entrevista dele ele estava explicando como que ele foi expulso ele estava falando que o Paulinho estava com a bola e eu acho que ele não merecia ter sido expulso mas eu acho que essa coisa de falar muito pegou pegou como o negócio do Filipão ali a gente espera que que aqui contra a gente ele não fale não e ele fique quieto e a gente ganha o jogo André o elenco agora tem o Jô que é um atacante com a tão característica e com renome com prestígio nacional e até internacional isso coloca uma certa pressão em você dentro de campo sabendo que agora de fato o teu lugar no time titular está pelo menos ameaçado pelo nome do seu reserva? não, acho que não só eu mas o time todo acho que não tem essa de cadeira cativa se tu for ver o ano todo acho que não repetiu a mesma escalação ainda então acho que a chegada do Jô é importantíssima na semifinal acho que na final quer dizer contra a América eu não pude jogar e a gente ficou sem um jogador ali como a minha característica estava faltando esse cara e o Jô chegou para ajudar a gente aí então essa questão de pressão para mim está natural acho que independente de quem vai jogar se for eu ou o Jô acho que particularmente eu estou feliz e eu não tenho essa vaidade de ficar no banco não se tiver que ficar eu fico também André André teve uma aula teórica ali antes de vocês fazerem a formação ali tática e tudo com uns mini cones no gramado aquilo funciona é legal você ver ali antes e depois se posicionar? é uma coisa que o Cuca tem feito diariamente com a gente ele gosta de fazer esse negócio ali de posicionar a gente de explicar como é que o time dele joga então sem dúvida ajuda muito a gente ali acho que com o conezinho ali é mais fácil você perceber do que com os outros com o time adversário então é uma coisa do Cuca ali a gente está ganhando está dando certo então está ganhando não tem que mexer André internamente qual a diferença para um atleta do seu nível disputar uma partida a nível de campeonato mineiro e uma partida com tão grande importância por ter um aniversário de renome como o Corinthians agora diante da torcida aqui na capital cara para mim acho que é quase a mesma acho que a gente tem que entrar sempre focado ali independente do adversário a gente tem que estar sempre focado ali ainda mais eu que sou atacante a gente tem só a oportunidade tem que fazer o gol mas é lógico que o clima é totalmente diferente você pegar um Corinthians super motivado que passou agora para a semifinal da Libertadores é diferente o estádio vai estar lotado mas é jogo é jogo gostoso de jogar acho que as duas equipes jogam e eu particularmente gosto de jogar esses jogos assim como a equipe do Corinthians deixa jogar e joga também e no Mineiro acho que a maioria das vezes a equipe vem muito atrás e acaba tirando espaço da gente então é um jogo bom para jogar é um jogo que vai ter espaço vamos ver se a gente consegue aproveitar a oportunidade André no Paulista de 2010 você fez um gol contra o Corinthians numa vitória do Santos você carrega por mais que esteja aqui no Atlético agora um pouquinho dessa rivalidade ainda você acha que isso pode te ajudar no domingo? não essa questão de rivalidade eu não carrego muito não teve dois jogos eu acho que que eu fiz contra o Corinthians acho que foi uma vila no Pacaembu então eu só continuo marcando contra o Corinthians igual contra contra o Grêmio também que eu tenho marcado contra o Fluminense vamos ver se o Corinthians acaba sendo esse time também que eu costumo marcar e domingo vai ser importantíssimo um gol meu então vamos ver se eu consigo fazer gol domingo também André você falou aí que não ligaria em disputar posição com o Jô mas no treinamento de hoje vocês treinaram juntos ali na parte final como é que fica o entrosamento aí entre vocês? o Jô é um grande jogador acho que como eu falei vem pra nos ajudar bastante e essa questão de jogar junto eu particularmente prefiro jogar junto com ele todo mundo jogando é bem melhor mas como eu falei não tem essa essa vaidade não ainda mais o Jô que é um cara super bacana um cara que eu respeito muito então é é dor de cabeça pro Cuca ali é uma dor de cabeça boa ali igual tá chegando o Júnior César também é um outro jogador muito bom então é bom ter essa dor de cabeça aí acho que mostra que o grupo tá forte André dá pra falar que o Independência hoje é a casa do Atlético é onde o Atlético vai ter a força aí pra esse campeonato brasileiro como é que você sente aí essa relação com o novo Independência? Cara eu particularmente gostei muito de Independência é um estádio bom de se jogar a gente tava até comentando ali com o Jô que não jogou ali ainda tava falando pra ele que é bom de se jogar é um estádio que a torcida fica pertinho é gostoso e tem que ser nossa força assim acho que num brasileiro tem que ganhar em casa a gente não pode perder jogos em casa e aqui na Independência todos os jogos que a gente teve lá a torcida encheu então é é importantíssimo isso pra gente então a gente não pode vacilar aqui na Independência como você falou é a nossa casa a gente não pode deixar outro adversário vir aqui ganhar da gente são muitos jogadores chegando como você mesmo falou o Jô já chegou o Júnior César daqui a pouco tem jogador voltando de lesão e esses jogadores de hoje que tão jogando hoje você considera eles os titulares absolutos? aí é coisa pro Kuka falar não vou me comprometer a falar isso aí não não vou me complicar não mas é é bom acho que isso aí mostra que nosso grupo tá forte e tem que estar todo mundo ali no campo mesmo tem que estar todo mundo brigando acho que o time que quer ser campeão tem que ter pelo menos um reserva de alto nível então é é gostoso essa briguinha ali vamos dizer é uma briga boa no treinamento ali e essa questão de os titulares ali é pro Kuka falar ô André só pra te atrasar mais um pouquinho que eu sei que você tá com pressa pra não pegar o trânsito só de sacanagem é não conta pra gente o que aconteceu com o penteado aí acabou desistiu daquele penteado picar pau lá não é então tô tentando bolar um plano pra ele aqui mas tá difícil né cara tava brincando os caras ali que eu tô de mal com o meu cabelo se já apareceu com o cabelo preto aí os caras me chamavam de pele aí tudo mas é eu gosto de mudar daqui a pouco vou ver se eu mudo de novo vamos ver agora o fato desse monte de gente chegando desse monte de gente ficando à disposição faz com que o jogo cada jogo principalmente o próximo contra o Corinthians vocês que entrarem como titulares joguem ainda melhor vira mais do que obrigação jogar melhor pra conseguir garantir essa vaga e não deixar que outra pessoa roube na outra partida é acho que é um jogo que a concentração fica muito mais lá em cima acho que se tratando de uma equipe que vem bem a gente sabe que vai ter que jogar bem pra ganhar então acho que a concentração fica muito alta e a gente quando jogou assim contra esse chip grande a gente teve um bom resultado então a gente espera que domingo que seja assim também acho que a gente esteja em um alto nível de concentração que vai dar tudo certo e a gente vai sair com a vitória segredo pra vencer esse Corinthians é tô querendo descobrir também então mas acho que aqui que que é marcar bem a equipe do Corinthians a equipe que que é como eu falei muito bem treinada né uma equipe forte então é tentar anular os pontos fortes dele ali com o Paulinho tem grandes jogadores ali então é é tentar anular o ponto forte deles ali e jogar acho que vai ser um jogo que as duas equipes vão jogar Galô Galô